Boa noite para quem vai ver o vídeo à noite, bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia. Galera, como eu sempre falo, que eu, todo mês, eu faço um sorteio de uma moeda de 50 centavos. Essa moeda aqui no catargo, ela está a 300 reais, ela é do ano de 1945, ok pessoal? Ela traz o busto aqui do presidente Getúlio Vargas, ok galera? Então, esse mês, quem teve a sorte de ganhar essa moeda aqui, a pessoa pediu para que eu não divulgasse o nome dela completo, foi uma mulher que ganhou, ela mora no estado de São Paulo, em Mirassol, na rua Felipe Camarão, e ela tem um nome bastante comprido. O nome dela é Alina dos Santos, mas tem mais nome, e aí ela pediu para que eu não falasse todo o nome, e nem o nome do bairro que ela mora, e nem o número da casa que ela mora. Mas o nome dela é Alina dos Santos, mora na rua Felipe Camarão, em Mirassol, São Paulo. Ok galera, então parabéns Aline. Vou mandar a moeda aí para você. O que você pediu para mim falar, se eu falei. Então, você fica aguardando aí, que muito breve você vai receber essa moeda aqui. Galera, ó, como eu falei, eu tenho centenas dessas moedas aqui, para fazer sorteio. Só ganha quem é inscrito. E quem já se inscreveu no canal, teve essa felicidade de ganhar uma moeda dessa daqui. Essa moeda aqui galera, eu tenho cento e tinha né, cento e quarenta e oito moedas. Já com essa moeda, são onze moedas que já foram sorteadas, com essa daqui. Ainda tem cento e trinta e sete moedas, para ser sorteadas. As pessoas que ganharam moedas dessa daqui, a maioria são mulheres que ganham. Uma mulher foi de Londrina, que ganhou. Aqui no Paraná. E dois homens também ganhou aqui em Londrina. Em Curitiba, quem ganhou uma moeda dessa foi o homem. No Rio de Janeiro foi uma mulher. Santa Catarina foi sorteada, teve o sorteio. Em um mês, foi uma mulher. No outro mês também foi outra mulher. No Rio Grande do Sul foi um homem. Em São Paulo agora, duas mulheres. Outra que ganhou, não mora na mesma cidade. Mora em Cubatão. Então, galera, é só se inscrever para ganhar. Quem se inscreve, ganha. Para vocês que querem se inscrever no canal, é de graça. Não paga nada. No YouTube não vai cobrar vocês de se estar inscrito no canal. Não vai chegar nenhuma cobrança na casa de vocês. Aí, toda vez que eu vou fazer um vídeo aqui, a plataforma do YouTube vai notificar quem é inscrito. Mas pode ficar tranquilo que é grátis. Não paga nada. Então, não perde tempo. Se inscreva no canal aí. E quem sabe você seja o próximo sorteado. Ok, pessoal? Então, boa sorte a todos. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe.